Olá! Dimensionamento de um pilar de concreto armado. Esse método vai funcionar para pilar de extremidade, pilar de canto ou pilar central, retangular ou quadrado. Esse dimensionamento é focado em pilares em uma obra predial. Ah, mas eu tenho um galpão e eu quero calcular o pilar do galpão. O pilar do galpão muda totalmente, porque ele não tem ligação com vigas de concreto, ele tem ligação com uma treliça, talvez, ou ele pode ter uma viga de concreto, mas aí é pré-moldado. Então, muda totalmente o conceito. Ok? O que a gente vai dimensionar aqui é um pilar para um prédio, para um sobrado, com coisa do tipo. Entendido? Essa que é a questão inicial. Bom, entendido isso aqui. Eu já tinha uma planilha antiga, tá? Então, várias coisas eu vou pegar daquela planilha. O que vai mudar aqui é o seguinte. Nesse caso, a gente vai fazer uma planilha, a gente vai dimensionar para as hipóteses, tanto de um pilar de canto contra extremidade e contra central. Ok? Vamos lá. Primeira dimensão. A primeira, vamos imaginar, comprimento ou largura, né, no eixo X. Ok? Então, no eixo X, no nosso pilar, nós vamos ter uma certa largura. Ok? Vamos imaginar, eu estou falando de um pilar, no prédio aí, de uns 6, 6, 8 anos, um pilar de 19 centímetros por largura no eixo Y, de 40 centímetros, tá? O pilar de 19 por 40 é um pilar perfeitamente normal e para uma obra de 6, 8 anos, dependendo do caso aí, dessa região, tá? Talvez até menos, mas dentro dessa região é um pilar normal para uma obra. Bom, entendido isso aqui, tá? Várias coisas eu vou pegar basicamente da planilha, tá? Vamos lá. Eixo a eixo dos andares, tá? Então, eixo a eixo do andar, tá? Por que que coloca isso aí? Não dá para colocar para o direito? Dá. Mas a questão de colocar para o eixo a eixo, que já fica mais compreensível, eu não vou colocar a altura ali, viu? É o eixo a eixo do andar. Alguns tiveram dúvidas naquela planilha antiga. Então, vamos imaginar um prédio normal, digamos que seja 280 centímetros, ok? Perfeitamente normal para um prédio, ok? Além disso, algumas cargas, a gente vai repetir elas aqui, ó, tá? Mas, vamos lá. Carga axial, tá? Essa carga axial, a gente lembra, né? Ah, eu tenho um prédio de seis andares, cada andar, a gente está falando de 15 toneladas, eu tenho que te mencionar para o sexto andar com 15 toneladas, para o quinto andar com 30, quarto com 45, né? A gente pode até aglomerar ferragica a três andares, mas a gente vai ter que te mencionar para cada andar, ok? Vamos imaginar, nesse caso, uma carga de 15 andares, de 15 toneladas para andar, um prédio de seis andares, 90 vezes, ah, 90 vezes 6, 15 vezes 6 dá 90, ok? Entendido isso aqui? Tá, agora que vai mudar. Bom, FCK, FCK, a gente vai manter, tá? O FCK do concreto tem aquela regra, né? Que, se a gente está trabalhando com uma carga considerável, o FCK pode ajudar bastante. Agora, uma obra pequena, o que vai determinar realmente é a dimensão do pilar, porque o concreto não é tão solicitado, ok? Vamos colocar o FCK do aço também, tá? Eu estou colocando esse FCK aqui, na verdade, só por questão de consumo das maneiras, porque dentro do concreto armado, do pilar de concreto armado, a gente tem aquela limitação de que um pilar de concreto armado, ele não pode ter menos que 10 milímetros de armadura, ok? Ah, mas no código europeu pode, ok? A gente não está adicionando no código europeu, talvez você esteja, tá? Mas eu estou gravando no Brasil, então no Brasil a gente não tem código europeu, ok? Cobrimento, vou imaginar que o cobrimento aqui, ó, desse pilar, para uma obra normal, é comum trabalhar com 2,5 cm, tá? O cobrimento vai variar, pode ter, no caso, até como chegar em 1,5 cm, mas o padrão, geralmente, trabalha com 2,5 cm, 3 cm, de maneira que a gente tem uma durabilidade maior e resistência maior a condições atmosféricas pesadas, ok? Também vou deixar aqui meu, ah, eu acho que é, acredito que seja alfa E, agora não lembro qual que é essa letra da grega, mas o alfa E, que é basicamente o coeficiente da NBR 6118, se você for na NBR 6118 e pesquisar basalto, é a única coisa, mas o nosso alfa E, ele é um coeficiente de módulo de velocidade, isso não é necessário de sermente, vai ajudar, mas em alguns casos, pode. Isso aqui é basicamente, dependendo do agregado que a gente coloca no concreto, a gente pode ter uma deformação menor ou maior, isso aqui é um ganho de resistência à deformação, baseado no tipo de material, digamos que você está trabalhando com basalto, é 1,2, ah, não, também com granito, é 1, estou trabalhando com arenito, é 0,7, então, dependendo do material, você pode ter quase o dobro de deformação, e o Pilares Belto, isso pode ser uma diferença considerável na sua estrutura, beleza? Bom, entendi isso aqui, naquela planilha de Pilares de Serenidade, eu tinha vão da viga que nasce em cada eixo, ok? Agora, nesse caso, eu não vou ter, eu vou criar o quê? Primeira coisa, eu vou criar um não e sim aqui, mas na verdade, eu vou fazer assim direto, aqui, viga no eixo X, ok? E viga no eixo Y, ok? Porque agora eu vou colocar as vigas, eu posso ter viga nos dois eixos, ok? Isso, o que é crítico aqui? Se tem ou não uma viga nascendo no eixo Y, então, viga que nasce, ok? O que seria nascer? Seria uma viga que de um lado do Pilar existe, e do outro lado do Pilar não existe, ok? Então, não quer dizer que seja o Pilar de Serenidade, não, tá? Por exemplo, vamos imaginar que esse aqui seja o Pilar Central de uma obra, ok? Então, ele está bem no meio de uma obra, tem parede para tudo que é lado, ele está bem longe das vidas e tudo mais, mas eu tenho uma viga aqui, ó, tá? E eu tenho uma viga aqui. Esse Pilar vai acabar se comportando como um Pilar de Extremidade, ok? Por quê? Porque essa viga aqui, ó, ela vai forçar uma flexão para cá, ok? Então, ela vai forçar a flexão para um lado e não vai ter nenhuma peça que vai forçar a flexão para o outro lado. Consequentemente, o gráfico de um momento do doutor de Serenidade, provavelmente vai ter que ir um negativo, e esse negativo aqui, ó, vai vir para o Pilar, ok? É uma questão que a gente tem que analisar. Outra questão, tá? Mas é um Pilar, isso tem uma viga passando nele em um eixo. Isso aqui é um Pilar Central, ok? Se o senhor vai fazer par e par para os dois eixos, é central, par e ímpar é extremidade, ímpar e ímpar, quantidade de vigas, né? É de campo, ok? Essa é a regra. Diga que nasce no ix, viga aqui, nasce, briga nasce no eixo y, tá? A questão aqui eu vou colocar um sim ou não, tá? Então, dados, validação de dados aqui, eu quero uma lista, ok? Nessa lista eu quero ter duas opções, sim, certo? Ou outra opção é não, tá? Não é uma lista tão complexa aqui, beleza? Vamos imaginar, nesse caso, podia ser o pior caso, que sim, nós temos nos dois eixos uma viga na cena, tá? Um pilar desse tipo, é o pior tipo de pilar para a taxa de aço no topo, porque ele vai ter flexão lá no topo já, e, consequentemente, é muito comum que um pilar desses, se for mal planejado, dê uma taxa de aço elevado já no último andar, ok? Entendi isso aqui. Agora, o que eu preciso saber da estrutura? Bom, a primeira coisa que eu preciso saber, da mesma que eu precisava saber antes, largura da viga, altura da viga, tipo de ligação e a carga na viga, ok? Então, vamos lá, largura da viga, vamos imaginar que eu trabalhar, já que eu tenho pilar de 19, tá? Então, no eixo X, o que a gente vai ter aqui, ó, o pilar no eixo X tem 19, ok? Se o pilar tem no eixo X 19, vamos imaginar que seja um pilar, tá? Na planta, ele vai estar assim, ó, com 19 aqui, ó, tá? Na largura, ele vai ter 19, e no eixo Y vai ter 40. Então, o que é muito comum de se acontecer, é que na viga que sai para o eixo Y, ela vai ter a largura do pilar no eixo X, ok? Já a viga que sai para o eixo X, ela pode ser bem mais fina, porque eu não vou fazer o viga de 40, ok? Então, eu vou imaginar que a viga que nasce no eixo X, ela tem, a viga tem 14 sentidos, e a viga no eixo Y tem 19, tá? Isso é bem comum de acontecer, porque no pilar, no sentido dos 19, se eu quiser esconder a parede, tem que fazer uma viga de 19. Agora, no sentido dos 40, eu só preciso esconder o pilar em um eixo, não preciso esconder nos dois, daí do outro lado eu faço um pilar de uma viga de 14, ok? Ou até de 12, no caso, mas nesse caso, 14. A altura da viga. Bom, vamos imaginar que nesse caso, nos dois sentidos eu tenho 40 sentidos de altura, uma altura padronizada de 40. Uma viga de 40 é perfeitamente normal, é bem comum em obras, ok? O que mais a gente precisa saber? É o mesmo jeito que a gente tinha da última vez, a gente precisa saber a carga na viga e o tipo de ligação, ok? Então, vamos até colocar, fazer assim, já que posso colocar carga na viga, né? Carga na viga. Vamos imaginar, tá? Que a minha viga no eixo X, já que ela está nascendo no sentido menor do pilar, ela vai ter, digamos, não vai ter laje, tudo mais, se você só uma carga por aí, digamos que ela tenha 600 quilos por metro, ok? Já a minha viga que nasce no eixo Y, digamos que ela tenha a carga dela, a parede tudo mais, dela vai ter mais uma carga de uma laje e vai chegar mais, digamos, mais 0,8. Ela tem 1,4 quilômetros por um lado, tá? E o vão da viga, vão da viga, vamos imaginar que no eixo X, eu estou trancando uma viga de 3 metros e meio, ok? Já no eixo Y, já que eu tenho o eixo forte do pilar, no eixo Y, digamos, eu estou trabalhando com a viga, já que eu tenho 19 também, com 5 metros, ok? Tá, vamos imaginar que isso já é isso, tá? Vou colocar em centímetro aqui, até colocar que unidade está trabalhando, tá? Mas aqui a gente vai trabalhar com centímetros, tá? Vamos trabalhar com metros? Poderia até também, pode trabalhar com a unidade que você quiser, tá? Desde que você entenda no unidade que está trabalhando. A altura da viga em centímetros, ok? E largura da viga em centímetros também, ok? Então, tudo isso aqui em centímetros. Vou até ajustar essas unidades aqui, ó, para caber tudo na folha, ok? Eu posso aumentar essa unidade aqui já com 16 aqui, beleza? Tá, então, Essa é a primeira parte, dados da viga. Da mesma maneira, tem que saber o tipo de ligação, ok? E se eu quero redistribir o momento, ok? Então, a regra a gente tem que seguir aqui é o seguinte, vamos imaginar, aqui está o meu pilar, ok? A questão é o seguinte, aqui o meu pilar, beleza? Quando eu aplico uma flexão, pode ver, ó, eu não estou mexendo, essa minha mão não estou mexendo por vontade própria, tá? Só que acontece que quando eu aplico uma flexão, você pode ver que a minha mão vai, ó, eu aplico uma carga aqui, ó, a minha mão vai naturalmente tender a flexionar, ok? Essa que é a principal questão em uma peça, tá? Se eu seguro em cima e embaixo, vai ter uma certa flexão. Se eu segurar só embaixo, eu vou funcionar com o pilar do último andar e daí ela vai flexionar mais, ok? Então, a questão aqui é a seguinte, que, ó, o pilar vai deformar mais e vai, consequentemente, absorver maior momento. A questão aqui, é que, quanto maior a carga, quanto maior, o momento do fator que a minha viga vai ter e menor a resistência da viga mais ela vai querer deformar o meu pilar, ok? Então, a gente tem que saber o que tipo de ligação a gente tem. Então, vamos lá. Tipo de ligação no eixo X, ok? Que tipo de ligação a gente pode ter? Até posso mesclar aqui agora, não tem tantas informações para pegar, ok? Dados, vai do assunto de dados, eu quero uma lista, ok? E eu posso ter o quê? Eu posso ter uma viga do último andar, onde a viga é só um vão, ok? Ou posso ter uma viga, ó, de um último andar com a viga contínua. Até posso colocar, ao invés de colocar assim, posso colocar o último andar, vão simples, ok? Vão simples e o intermediário, vão simples ou intermediário contínuo, ok? Essa que é a questão principal. A gente pode ter uma viga que vai ter um vão só, ok? Uma viga com vão só, como ela não é contínua, ela flexiona mais o nosso pilar. Então, ela tem que ser uma viga mais crítica para a estrutura. Já uma viga contínua, ela tem que ser menos crítica, porque ela tem uma rigidez maior, ok? Então, eu vou imaginar que esse pilar intermediário, estou falando, eu estou imaginando, estou enxergando o TR primeiro andar, vou imaginar que ele tem uma viga contínua para os dois eixos, ok? Então, vamos lá, tipo de ligação no eixo y, intermediário e também contínuo para os dois eixos, menos mal, tá? E eu vou gerar o quê? Até fazer assim, colocar só duas casas aqui para dar espaço, colocar três no adiante por causa da largura, ok? Eu vou colocar aqui, redistribuição, tá? Por quê? Bom, em uma estrutura, predial, muitas vezes, principalmente nos andares de cima, ok? Tá? Vai acontecer que uma redistribuição pode ajudar a reduzir o momento do trator no pilar e, consequentemente, reduzir a taxa de aço global da estrutura, ok? E daí, muito a pensar, ah, redistribuição, reduz a taxa de aço. Não. Redistribuição, reduz a taxa de aço em pilares com pouca carga axial, em vigas com baixa rigidez e vão os consideráveis, ok? Não significa que é sempre, tá? Geralmente, num prédio, os últimos andares podem até ter uma redistribuição, mas os andares mais baixos não compensam a redistribuição tanto assim, porque vai aumentar muito a deformação global e arruinar o contravento, Mas o que acontece muitas vezes e é o padrão que eu vejo é que engenheiros que só projetam até sobrados acham que vale sempre. Não vale, tá? Passou ali de quatro andares, só o último andares e o último andares realmente vai pensar realmente uma redistribuição, ok? Entendido isso aqui? Bom, esses são os nossos dados base da mesma maneira que a gente tinha aqui antes, ok? O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que tirar as informações de cálculo da estrutura, ok? Bom, o que a gente precisa saber? Primeira coisa que a gente precisa saber da nossa estrutura, da mesma maneira que eu tinha aqui antes, é a nossa resistência do material na prática, ok? Então a gente tem o nosso FCD, ok? O que é o FCD? O FCD é a resistência na prática do concreto, ok? Que é o nosso FCK, que eu vou converter para todo lado a força dividido por 100 e dividido por 1,4 que é um coeficiente de variação do concreto, ok? Que quanto mais... Quanto mais... Basicamente, o concreto, só porque eu testei um corpo de prova e eu estimo que vai dar o próximo concreto que eu misturar de 250 kg para o sentido quadrado, não significa que eu posso usar 250, tá? A gente coloca um coeficiente de segurança nisso, ok? E o FCD, que é a resistência do aço, a gente também coloca o coeficiente de segurança. Só que o aço, como ele é o material mais padronizado, a gente só divide por 1,15. Enquanto o vergalhão, a gente divide por... o concreto, divide por 1,4, ok? Essa é a primeira questão. Outra questão que a gente tem é o nosso Sigma CD. Coloca o ACD, mas é um Sigma, ok? A questão do Sigma CD aqui é o seguinte, é... se você aplicar uma carga do concreto por 5 minutos, ele vai ter uma resistência. Agora, se você aplica uma carga que não faz o concreto falhar, se você deixar aquela carga por muito tempo, existe o risco dela falhar, ok? Por quê? Porque o concreto ele tende a perder um pouco da resistência a longo prazo, tá? A ré que a gente usa é que a gente vai pegar o nosso FCD e multiplicar ele por 85%, ok? Então, se a gente tem um concreto que a gente acha que resiste 180 quilos, a gente vai colocar mais que 150, porque ele vai perder um pouco da resistência a longo prazo para cargas permanentes. O concreto ganha resistência, mas ele perde na carga permanente. Se for aplicar uma carga por muito tempo, ele vai acabando enfraquecendo a longo prazo, ok? Essas que são as questões aqui, tá? Entendido isso aqui, agora a gente vai calcular o nosso LB no eixo X, ok? Então, vamos lá. Como que a gente calcula o LB no eixo X, tá? Inclusive, aqui eu já posso colocar, puxar uma linha aqui para baixo, tá? Vou puxar uma linha assim, ó, dá para separar o eixo X do eixo Y, ok? Porque nesse caso a gente calcula os dois eixos, inclusive mesclados depois, mas eu vou colocar os dois eixos primeiro. Vamos lá. Qual que é o nosso LBX? Qual que é o nosso comprimento de flambagem X? Ele é igual ao mínimo, tá? Isso aqui é uma questão que a norma permite uma redução da carga, tá? O tamanho do andar ou o tamanho do andar mais a largura do pilar no eixo X menos a altura da viga no eixo X, ok? Então, se minha viga é alta, ela ajuda a travar o pilar. Entendido? Então, vai acontecer o quê? Que nesse caso, apesar de eu ter dois metros e oitenta, meu LB no eixo X é de dois e cinquenta e nove. Entendido? Bom, essa é a primeira questão. E agora posso calcular a ex-BUTs. Enquanto eu vou colocar... Vamos fazer assim, ó. Se eu tivesse que colocar LBX e tudo mais, eu vou colocar aqui, ó, que esse aqui, ó, é o meu eixo X, tá? Eixo X, beleza? E do outro lado vou ter da mesma maneira, né? Eixo Y, né? Porque eu já tenho numa coluna o X, na outra coluna o X, não dá confusão, ok? Qual que vai ser ex-BUTs? A ex-BUTs vai ser basicamente, sendo uma peça retangular, ela é a raiz quadrada da inércia sobre a área. Como a inércia é a área multiplicada pela altura ao quadrado, a gente vai ter o quê? Que vai ser basicamente a raiz quadrada da altura dividida por um coeficiente, ok? Mas a raio de ação em si depois a gente pega o LB e divide pelo raio de ação. O que a gente vai fazer na prática é o seguinte, a gente pega o LB, divide pela largura do pilar, ok? Porque a gente tirou a raiz quadrada da altura quadrada que vai dar a raiz quadrada de novo, e divide isso aqui por 12 elevado a 0,5. 12 porque a inércia de um retângulo é dividido por 12, ok? E daí como a gente tirou a raiz quadrada, tira a raiz quadrada disso aqui também, ok? que vai nos dar uma esbilteza, desculpa, aqui multiplicado por 12 aqui, é o LB, isso aí, dividido por B3, multiplicado pela raiz de 12, ok? Então, esbilteza de 47,2. Isso aqui é sentido por centímetro ou metro por metro ou na verdade, pode até colocar uma porcentagem, não importa, porque é uma coisa sem unidade. É centímetro de dividido por centímetro, não tem nada, ok? Então, essa é a primeira questão que a gente tem que entender, tá? O que a gente vai ter que fazer agora também? Mesma coisa no eixo Y, tá? LB no eixo Y, é o mesmo? Não, não é o mesmo, eu peço aqui já para ter a formatação correta, tá? Mas o LB no eixo Y, não é o mesmo, ele vai ser igual a o mínimo também, né? O mínimo vai se permanecer, 280, ou alternativamente, o eixo do eixo do pilar mais a largura no eixo Y menos a altura da viga no eixo Y, ok? A altura da viga no eixo, desculpa, a altura da viga no Y, isso, exato, tá? E nesse caso, em um andar, dá 259, no outro, 280. E aqui, se você vai ser a mesma coisa, vai ser o LB dividido pela largura no eixo Y, agora, multiplicado por 12 elevado a 0,5, tá? Então, em um eixo, eu tenho o dobro do que no outro eixo, por quê? Porque um eixo tem metade do tamanho, 19 para 40, ok? Então, essa que é a questão de cada eixo. O que vai acontecer é que provavelmente o meu pilar vai falhar no meu eixo X, ok? Ele vai tender a flambar no eixo X, se for uma carga primariamente axial, que provavelmente vai ser quem está falando do último andar, ok? A próxima questão que a gente tem que calcular, aqui, são os momentos de cada viga e com os que eu tenho para essa mesma coisa, momento da viga, ok? Como que eu sei ou colocar M cada viga, tá? Vou colocar M cada viga, tá? Sempre calculando aqui, ó, por exemplo, vez que colocar carga axial, eu vou colocar o NK no pilar, tá? Porque a carga axial não majorável, Tá, bom, aqui, qual que vai ser meu momento do fator na viga? Meu momento do fator na minha viga no eixo X vai ser igual a carga na viga, no eixo X, multiplicado pelo meu vão em metros, ok? Dividido por 100 aqui, ok? A ao quadrado dividido pelo meu coeficiente de gasto, então, dividido por procurar, né? Porque não vai ser dividido por 8, porque vai depender se ela continua ou não, eu quero procurar o tipo de ligação aqui, ó, nessa tabela aqui, ó, e eu quero meu beta X, que seria meu momento do fator, ok? Então, minha coluna número 3 e eu quero o valor exato, beleza? Então, meu MK da minha viga, vou até multiplicar ele por 100 pra ter tonal da força centímetro, ele pode trocar tudo tonal da força centímetro, vai ser de 61.3 tonal da força centímetro. Então, a minha viga no eixo X é uma viga bem pouco solicitada, ok? Agora, vamos lá, MK da viga no meu eixo Y, ok? Você não falava, vai dar coisa similar, não vai, tá? Não vai, ok? O que vai acontecer é que como a viga tem um vão maior, uma carga maior, tudo mais, vai dar um MK bem maior, ok? Vamos lá, carga na viga multiplicado por, abre parênteses, o vão dividido por 100 elevado ao quadrado dividido por, procurar, o tipo de ligação no eixo Y, nessa tabela aqui, também a coluna 3 e também o valor exato, falso aqui, ok? Então, e multiplicado por 100 tonal da força centímetro, ok? Então, 61 tonaladas em um eixo, 292 tonal da força centímetro no outro eixo, ok? É uma variação bem considerável, ok? Bom, próxima situação que a gente tem aqui, além do que a gente tem aqui, a gente vai calcular a rigidez, da mesma maneira, inércia do pilar, rigidez do pilar e rigidez total, beleza? Vamos lá, primeira coisa, inércia da viga, inércia da viga, qual é a inércia da viga? Inércia da viga, no eixo X, é a viga que nasce no eixo X, ela tem 14, multiplicado por 40, ao cubo, dividido por 12, ok? Então, essa é a inércia, inércia, se for trabalhar em centímetros, ela dá um valor bem elevado, se for trabalhar em metros, dá um valor bem baixo, porque é na quarta, ok? Inércia da viga, no outro eixo, igual a, aqui, multiplicado também por esse aqui, ao cubo, dividido por 12, tá? Então, dá valores similares, tá? Por quê? Porque as duas vigas tem 40 de altura, então, não tem como ter tanta diferença assim, ok? Bom, entendido isso aqui, tá? Vai dar uma dízima periódica aqui, tá? Vou colocar aqui, só mais uma casa decimal, já tá bom, também sentimos na quarta, vamos lá, próxima situação, rigidez da viga, ok? O que é a rigidez da viga? A rigidez da viga, é a capacidade da viga, de resistir esforços, ok? Que ela é relacionada, a inércia da viga, porém, uma viga mais curta, tende a ter uma rigidez maior que o mesmo inércia, porque ela é o contrário da deformação dela, ok? Tanto que a gente vai ver que a rigidez da viga é basicamente a inércia dividida pelo vão, ok? Essa que é a questão. Então, voltando pra cá, a rigidez da viga é a inércia, dividido pelo meu vão, ok? E, além disso, a gente tem outra questão, da mesma maneira, que a gente vai multiplicar por um coeficiente de rigidez, ok? multiplicado por um coeficiente de rigidez, que é procurar, ok? O tipo de ligação, ok? Nessa tabela aqui, ó, e eu quero a coluna de número 2, e eu quero o valor exato, ok? Então, eu vou ter essa rigidez no meu eixo x, no meu eixo y, vai dar uma rigidez diferente, a coluna 2 também, e também o valor exato, Então, eu vejo o quê? Que apesar da minha viga no meu eixo x, ser a viga com a, com a viga em x tem a menor inércia, ela tem a maior rigidez, por quê? Porque ela tem um vão menor, então, ela tende a deformar menos, e tende a ser mais rígida, e mandar menos momento pro pilar, ok? Essa é uma questão interessante. Agora, próximo, inércia do meu pilar, ok? Qual é a inércia do meu pilar? A inércia do meu pilar é a seguinte, no meu eixo x, é a largura multiplicada pela largura no eixo x, ao cubo dividido por 12, ok? Centímetros na quarta, ok? E a inércia do pilar no meu eixo y, não é a mesma, no eixo y, é a largura no eixo y, ok? Multiplicado pela largura no eixo x, também dividido por 12, ok? Então, o mesmo pilar em eixos diferentes, tem quase que 5 vezes mais ou menos inércia. Ok? Entendido isso aqui? Próxima questão, na mesma hora que eu coloco inércia do pilar, a gente vai calcular a rigidez do pilar, ok? E a rigidez do pilar, vai ser baseada na inércia, dividida pela altura entre andares. Então, andares muito curtos, vão ser muito rígidos, a gente vai ter negativos bem maiores, ok? Então, vamos lá, rigidez do pilar, ok? Qual que vai ser a rigidez do pilar? A rigidez do pilar vai ser o seguinte, igual a inércia do pilar, dividido pelo eixo, o eixo dele, multiplicado por procurar, ok? Eu quero que ele procure aqui, não em si a rigidez do pilar, tá? O que eu quero que ele procure aqui, nesse eixo, é a quantidade de pilares, que é a coluna número 4. Por quê? Porque um pilar contínuo, vai dar uma rigidez maior, do que um pilar não contínuo, ok? Essa que é a questão. Se for o pilar que, vamos imaginar, que é a rigidez, voltando para cá, se é o pilar aqui, se tem um pilar aqui em cima também, e ele está engastado lá em cima também, essa flexão aqui, vai ser mais contida pelo pilar, e vai ser distribuída entre os dois pilares. Já se o pilar está morrendo na parte de baixo, e aí essa viga está nascendo, só tem rigidez em bar, ele está morrendo aqui em cima, se você ver isso embaixo, ele vai deformar mais, e consequentemente, esse andar de baixo, tem que puxar todo momento, e minha viga vai deformar mais ainda. Então, é problema para os três lados, mas acontece, ok? Mas cedo mais tarde, tem que terminar minha obra. Isso aqui é centímetros, aqui é centímetros ao cubo também, ok? E mesma coisa aqui, rigidez do pilar, a fórmula vai ser a mesma, inércia do pilar, aqui ó, dividido por, altamente, esse andar, multiplicado, multiplicado por, procurar, nessa tabela aqui, eu quero procurar, primeiro vamos lá, procurar, o tipo de ligação, nessa tabela aqui, eu quero a coluna 4, e eu quero o valor exato, ok? Então, 723,91 centímetros públicos, ok? O que a gente vê aqui, é que, esse eixo y, tem um pilar muito mais rígido, e uma viga menos rígida, então, o eixo y, provavelmente vai ter um negativo, muito maior, ok? Entendido isso aqui, a gente vai calcular a rigidez total, e o momento restringido, ok? Então, rigidez total, ok? Que é basicamente a soma dos dois, rigidez total aqui, rigidez total, vai ser igual a soma dos dois, então, não tem muito segredo aqui, é só pegar a rigidez do pilar, mais a rigidez da viga, ok? Que vai me dar a rigidez total, em sentido de público também, e do outro lado, mesma coisa, ok? Então, eu consigo ver aqui, é o seguinte, que a minha rigidez total aqui, é bem maior no meu eixo y, ok? Então, significa que aqui, como a viga tem uma inércia similar, o meu eixo y vai ter um pilar, para chovendo muito mais momento, ok? Próxima situação que vai calcular, é o momento fletor redistribuído, o que é o momento fletor redistribuído? Basicamente, o que ele vai ter aqui é o seguinte, vamos lá, momento redistribuído, tá? Que é, o momento fletor redistribuído, é basicamente, eu imaginei, com esse cálculo de momento aqui, que fosse o engaste perfeito, com um pilar com inércia infinita, não existe pilar com inércia infinita, então, na prática, eu vou ter uma parcela, disso só, ok? Então, o meu momento fletor redistribuído, vai ser igual a, meu momento fletor que eu tinha, tá? o meu momento fletor que eu tinha aqui, multiplicado por, a rigidez do pilar, dividido pela rigidez total, ok? Então, quanto mais rigido o meu pilar, maior o meu momento fletor relativo, ok? Então, nesse caso, eu pensava que ia ter 61.25, mas, na prática, eu tenho 32.74, e isso aqui, eu também vou multiplicar por, procurar, eu vou colocar aqui no final, multiplicado por, como que se eu quiser colocar uma restrição, procurar, ok? Eu quero procurar esse tipo de engasso aqui, ok? Nessa tabela aqui, eu quero clonar 2, e eu quero o valor exato, ok? Então, vai acontecer o que? Nesse caso, permanece a mesma coisa, mas eu posso aplicar uma restrição, digamos, 10% e reduzir em 10% no momento, ou de 25%, reduzir em 25%, ok? Isso aqui é o tonal da força, centímetro, ok? E meu, M, colocar MK no pilar, por enquanto, MK no pilar, ok? Porque, ah, MK no pilar é fácil, é esse aqui? Não, tá? O que vai acontecer aqui é o seguinte, voltando para cá, tá? Essa viga aqui, ela vai ter um negativo, quando ela vai chegar aqui, de 32.74 tonal da força, centímetro. Ela vai mandar metade para o pilar de cima, e metade para o pilar de baixo, ok? Essa que é a regra. Então, o meu MK no pilar, é igual, o momento do fator redistribuído, multiplicado por, procurar, o tipo de ligação do x, nessa tabela aqui, e na coluna 4, ok? Essa que é a questão, tá? Peraí, dividido, vai ser dividido pela quantidade de pilares, né? Dividido pela quantidade de pilares. Então, na prática, o meu momento do fator no pilar, vai ser da metade, ok? Só 16, se não for sentindo. Agora, vou pegar, essa mesma questão do momento de tudo aqui, vou aplicar só, ajustando aqui, que eu tenho que jogar, procurar, tipo de ligação no eixo y aqui, tem que usar essa tabela aqui, ok? Vai acontecer o quê? Que no meu eixo y, eu tinha 291, e fui para 245, então, não tive tanta diferença, por quê? Porque o pilar já é rígido, ok? Sabendo-se, então, o mk no pilar, mk no pilar, vai ser a mesma equação, posso ter que copiar ela aqui, só vai mudar a fonte de alguns dados, ok? O meu mk no pilar, só vou usar essa, esse coeficiente aqui, ó, beleza? E eu vou procurar essa equação aqui de baixo, ok? Nesse caso, dos dois lados, eu tenho um mk para cada lado, entendido? Então, essa é a primeira parte, é o quê? É o momento fletor, tá? Se a gente for pensar no nosso pilar novamente aqui, ó, meu pilar novamente aqui, é o momento fletor SMK de 1.22, que ele vai ter bem no topo, ou bem na base dele, ok? Esse é o momento fletor no topo, ou na base, ok? Além disso, a gente tem outros momentos fletor, que são quais? São, primeira essência de cidade, segunda essência de cidade, e fluência. Pode acontecer de não ter, mas, pode acontecer de ter, essa que é a questão. Então, vamos lá. Essa, vamos colocar a primeira coisa, vou colocar essência de cidade acidental, aqui, acidental. O que é a essência de cidade acidental? É uma essência de cidade mínima, por erros de execução, e essa que a gente sempre vai ter, ok? É uma questão, que qualquer erro de execução, pode ter essa essência de cidade acidental, ok? Tanto que aqui, a gente já tinha essa essência de cidade acidental, mesma coisa aqui, ok? A gente vai ter, uma essência de cidade acidental, que pode acontecer ou não, ok? Então, ela vai sempre acontecer, em valor ou menos. Ok? Então, qual que é a nossa essência de cidade acidental? Nossa essência de cidade acidental é igual a, primeira coisa, o nosso eixo eixo dos andares, dividido por 400, ok? Então, essa é a minha primeira essência de cidade acidental, ok? Tá? Aqui no eixo, Y vai ser a mesma, Essa essência de cidade acidental, nesse caso, ela é igual, ok? Isso aqui, a gente está em centímetros, ok? Isso aqui em centímetros, aqui em centímetros. Próximo, eu tenho a essência de cidade de primeira ordem, ok? O que é a essência de cidade de primeira ordem? Ela é um erro global, que a gente pode ter da posição do pilar, na obra, ok? Então, a gente pode ter um erro de posição do pilar, que pode gerar um aumento de essência de cidade. E essa essência de cidade, ela é igual a 1,5, mais 0,03, multiplicado pela largura no eixo, ok? Aqui no eixo X vai ser 2,07, e a essência de cidade de primeira ordem no eixo Y vai ser igual a 1,5, mais 0,03, multiplicado pela largura no eixo Y. Vai ser 2,7 centímetros. Então, agora tem uma diferença 2,07 e 2,7. Bom, tem dito isso aqui. Agora, a próxima situação que a gente vai ter aqui, é se, na mesma hora que eu tinha calculado aqui, é se vai ou não ter segunda essência de cidade. Mas vou imaginar que vai ter depois qualquer coisa, se não tiver, eu tiro. Segunda ordem. O que é a segunda ordem? A segunda ordem é a flambagem puramente dita. É pegar uma régua e apertar e ela dobrar, ok? Essa é a essência de segunda ordem, ou a essência de Euler, ok? Que é a flambagem da minha peça. Bom, como a gente calcula a essência de segunda ordem? Que é essa essência de aqui. O que a gente vai calcular aqui é o seguinte. A gente vai pegar a primeira coisa, então. Você vai pegar a altura do pilar ao quadrado, ok? Dividido pela largura dele, dividido por 2 mil, ok? Essa vai ser a nossa essência de segunda ordem. Só que claro, a gente vai pegar esse mesmo questão aqui, ó. Posso até refazer ele, mas basicamente, se a esbeltez, então multiplicado por C, abre parênteses, a esbeltez for menor do que 35, isso aqui eu não preciso considerar. Então, eu vou multiplicar por 0, ok? Só que nesse caso não é. É maior do que 2. É maior do que 35. Então, eu tenho que considerar essa essência de segunda ordem, ok? Vou fazer a mesma coisa agora para o outro lado, porque essa essência eu posso ter dos dois lados, ok? Então, vamos lá, dos dois lados, então vamos lá. Mesma fórmula, igual a, abre parênteses também. Altura. Então, essa altura ao quadrado, dividido pela largura do eixo Y, dividido por 2 mil, multiplicado por C, abre parênteses. Esse aqui for menor do que, for menor do que 35, eu quero que seja 0, eu quero que seja 1, ok? Então, vai dar o quê? Na segunda ordem do meu eixo fraco, vai ser 0, o forte vai ser 0, ok? Por quê? Porque o pilar já é rígido. Então, eu não preciso considerar isso aqui, tá? Agora, próxima questão que a gente vai ter, vai ser o nosso PEX. O que é o PEX? O PEX é o seguinte, imagina que nós temos um pilar de concreto que não falha, ele tem que estar até ficar infinito, é só uma questão teórica, ok? Mas imagina que a gente tem um pilar desses. Qual vai ser a carga que vai fazer ele flambar, tá? E isso vai depender do quê? Da, do módulo de elasticidade do nosso pilar, ok? Então, o PEX, se fosse um material com resistência infinita, ele ainda assim falharia alguma hora por causa da flambagem, ok? Porque ele começaria a deformar e deformaria para o lado uma hora. Entendido? Esse é o nosso PEX. E para calcular o nosso PEX, a gente tem que saber o nosso módulo de elasticidade, que é o nosso E. O nosso E é igual para os dois lados. Qual que é o nosso E? O nosso módulo de elasticidade, ele é igual ao nosso PSAE, ok? Multiplicado por 5.600, multiplicado pela raiz quadrada do FCK. E como a gente quer entonada a força, se divide por 100, ok? Então, no nosso módulo de elasticidade, esse aí, que não é igual ao ECS para calcular a deformação de vírus, isso aqui é um módulo de elasticidade a curto prazo, ok? É de 336 tonalada a força por centímetro quadrado. Eu tenho que aplicar 336 tonaladas para o meu concreto dobrar de tamanho ou reduzir 100% de tamanho, ok? Sabendo isso aqui, então, nosso PEX. A teoria fala π ao quadrado, mas a NBR permite usar 10, ok? É uma pequena diferença, mas muda quase nada. 10 multiplicado pelo nosso ECI, multiplicado pela nossa inércia do pilar, dividido pela nossa altura ao quadrado. Dividido pela nossa altura ao quadrado, vai nos dar a nossa carga para fazer esse pilar falhar, que é uma carga absurda para pilares rígidos, ok? Tanto que um pilar rígido não falha por flambagem direta, ele falha por fissuração, ou por escoamento do aço, ou por arrebentar o concreto, ok? Tonalada a força, basicamente, ok? E o PEY, no caso, é o PEY, posso colocar só PE, mas vai ser igual a, também a mesma coisa, 10 multiplicado pelo nosso E, multiplicado pelo nosso inércia do pilar, e dividido pela altura ao quadrado. Vai dar um valor maior ainda, 4.342, tá? Então, realmente, a questão aqui, é que não é isso que vai fazer o nosso pilar falhar, ok? Isso aqui é só um parâmetro para a gente calcular a essenticidade de fluência, ok? De fluência, ou essenticidade de terceira ordem, como você quer chamar, não importa, desde que você entenda que existe uma terceira essenticidade no nosso pilar, ok? Essa essenticidade de fluência é uma essenticidade extremamente complexa, que só se aplica para pilares acima de 90, mas é um dos motivos que pilares com esboteiros acima de 90 são tão carregados. Para calcular essa essenticidade de fluência, eu vou precisar de mais alguns dados. Então, eu vou jogar isso aqui para baixo, e vou colocar mais alguns dados que eu não tinha calculado. Primeiro, o ND eu não tinha calculado ainda, mas o ND vai ser necessário agora. Vamos lá. Qual que vai ser o nosso ND? O nosso ND vai ser igual, basicamente, a carga axial multiplicada por 1.4, mais, multiplicado por, na verdade, multiplicar aqui, mais, o máximo, né, entre 1 ou, alternativamente, 1 mais, abre parênteses, essa largura aqui, vou colocar menos, na verdade, menos essa largura aqui, menos 19, multiplicado por 0,05, ok? Essa é a segunda equação. Por quê? Bom, tornal da força. Porque quando o pilar tem menos que 19, essa carga vai aumentar. 18 vai aumentar, 17, 16, e assim por diante. Por quê? Porque um pilar com menor que 19, não vai tão ensaiado, e ele não tem que ter uma essência na prática tão considerável, ok? Próxima questão que eu não tenho ainda, mas tem que considerar, é o meu V. O que é que eu ver? O V é a compressão, a compressão relativa, ou compressão média, no meu pilar, que é o dividido pela A. Então, é quanto do meu FCD eu estou usando na prática, ok? A gente usa o FCD nesse caso, ok? Mas é, o nosso ND dividido, até colocar a área antes, então, área primeiro, né? A área primeiro, área, que vai ser importante aqui também, melhor calcular direto, não precisava ficar repetindo ela, centímetros quadrados, ok? Então, V agora, agora se eu posso calcular meu V, o meu V vai ser igual a, primeira coisa então, voltamos para cá, vai ser igual a, ND dividido pela nossa área, dividido pelo nosso FCD, ok? Então, nesse caso, eu estou com V de 0,92, ou seja, significa que eu estou usando 93% do meu pilar nessa compressão, ok? Então, significa que o meu pilar está com 93% das solicitações, o meu pilar bem solicitado já, tá? Então, eu falei 91 lados, 91 lados é uma carga relativamente alta para o pilar de esporte, mas, nesse caso, eu vou imaginando que seja isso aqui mesmo, a gente vai seguir esse cálculo, ok? Bom, geralmente é 10, no lado, tem menos para o pilar de canto, ok? Mas vamos lá, V igual a 93%, o nosso, nossa essencialidade de segunda ordem, a gente pode dividir pelo máximo entre 1 ou 0,5 mais 1 V, ok? Então, dependendo do caso, a gente consegue reduzir um pouco a essencialidade de segunda ordem em alguns pilares, ok? Isso aqui pode dar uma melhor na estrutura, beleza? Tá, entendido isso aqui, agora vamos lá, para calcular nossa essencialidade de influência, eu vou fazer assim, ó, eu vou jogar tudo isso aqui, vou ter que jogar um por vez aqui, ó, vou ter que jogar tudo isso aqui, uma linha para baixo, ok? Posso até fazer assim, quem sabe, ó, posso simplificar assim, ó, tá, para separar x e y, ok? Mas a questão aqui que eu não tinha colocado, é a nossa fluência, ok? Fluência é, quão mal foi curado o nosso concreto, ok? É um índice de, fraqueza de cura, por quê? Porque a fluência é quanto que o concreto vai deformar a mais, depois da informação inicial, ou seja, geralmente ela vai ficar entre 1,6 e 4, ok? Dependendo da qualidade da cura, eu vou imaginar que no meu caso, vai ser 2,5, isso aqui vai ser determinado durante o processo aí de construtivo e tudo mais, tá, do FCK e tudo mais, e de quem ele vai executar, vai nos dar uma fluência base, tá, como eu falei, ela pode estar entre 1,6 e 4, né, inclusive a tabela, acho que a tabela 8,2, da NBR 6118, ela fala sobre esse coeficiente A, aqui, vamos lá pegar aqui a tabela 8,2, mas ela dá esse coeficiente de fluência no nosso concreto, ok? Pegando a, acho que está aqui embaixo, aqui, então essa é a fluência nosso concreto, dependendo da espessura do concreto, ok? E da qualidade da cura, quanto maior a umidade, né, então se eu molhei muito o meu concreto, e deixei mais tempo de cura, posso chegar na verdade até 1, tá, mas é muito raro, geralmente vai ter no máximo 1,5, é difícil baixar mais 1,6 pelo tempo de cura, mas aí pode passar de 4, se eu fizer um concreto, deixar tudo seco, e não cuidava dele muito tempo, ok? Essa que é a questão, bom, entendido isso aqui, foi isso aqui, eu vou colocar 2,5, pode ser 2, pode ser até 1,6, 1,5, em um pilar muito esbelto, a gente pode aproveitar, e dar uma otimização, usando uma fluência menor, ok? A questão aqui, é que agora sim, a gente pode calcular, na verdade, ainda não, tem que calcular o meu, minha essencialidade, essencialidade, no topo, ou essencialidade, de, essencialidade da viga, ou essencialidade, gerada pela viga, ok? Por que isso é importante? Porque a gente vai trabalhar com essencialidade, para calcular a fluência, e a essencialidade, vai ser igual a, primeira coisa, eu vou pegar, o meu momento, fator gerado pelo pilar, o meu mk gerado pelo pilar, e eu vou dividir, pelo meu nk, ok? Então, essa aqui, vai ser, minha essencialidade, gerada, pela viga, ok? Que nesse caso, vai dar 0,182 centímetros, ok? E essa entidade, da viga também, no outro eixo, vai ser igual a, novamente, pegamos, o momento, fletor, ok? O mk do pilar, mk aqui no pilar, e dividimos, pelo nosso nk, ok? E isso aqui, vai me dar 1,36, então a gente vê, uma essencialidade, bem maior, em um eixo, do que no outro, ok? Agora, o que a gente tem que calcular aqui, é a nossa, essencialidade de fluência, é uma fórmula bem complexa, a gente pode fazer ela, então ela é igual a, abre parênteses, a nossa essencialidade acidental, mais 40% de essencialidade na viga, ok? Isso aqui, a gente vai multiplicar, por o nosso Euler, tá? Nosso número de Euler, que é, 2,71828, 1,828 o resto da vida, ok? Vou colocar só, mais umas casas aqui, não preciso de tantas, ok? Elevado na, abre parênteses, abre parênteses, nosso nk, multiplicado pela fluência, ok? Então, vai ser elevado na fluência aqui, multiplicada pelo nk, ok? Fecha parênteses aqui, aqui está o parênteses duplo, né? Divide por, abre parênteses, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o nosso PX menos o nk, PX menos o nk, ok? E isso aqui, a gente vai fechar parênteses de novo, ok? Fechamos parênteses aqui, fechamos parênteses global do exponencial, e vamos subtrair, um disso aqui, e fechar parênteses, ok? É uma fórmula bem complexa, tem uma derivação bem complexa, mas a questão é essa, a nossa carga de fluência, ok? Que nesse caso dá uma essencialidade bem pequena, 0.33 centímetros, tá? Eu vou copiar essa aqui, ó, também pro outro lado, tá? Então, esse usar a fluência aqui, ó, eu vou copiar isso aqui, também pro outro lado, ok? Só, eu tenho que ajustar isso aqui, pra usar, claro, né? Vou continuar usando minha fluência aqui, continuar usando meu alfa e aqui, continuar usando o meu, desculpa, aqui eu usei o, tá em verde aqui, eu tô usando o nd, desculpa, eu tenho que usar o nk, tem que usar o nk, então eu vou pegar esse nd aqui, ó, vou jogar pra cá, vai ser, vai dar uma diferença pequena, mas vai ter, ok? Então, na verdade, pegando aqui, ó, eu vou usar o h5, eu vou usar o meu nk, beleza? Então vai dar 0.22, então, mesmo a essencialidade da viga sendo muito maior, aconteceu o quê? Que, como o py é muito maior, essa essencialidade aqui foi muito menor, só que outra questão, é que eu só vou usar isso, se as BOTs for maior que 90, e não é nos casos, nas CBOTs é de 35, então vou pegar esse aqui multiplicado aqui, e vou jogar aqui, ó, só que pra 90 desboteça, tá? Que não, nos casos, nós temos 35, então é bem mais tranquilo, nós não precisamos nos preocupar com essa essencialidade, e também, né, por que que a gente não precisa se preocupar, por que que a norma permite ignorar essa essencialidade, se ela existe? porque o valor é muito baixo, 0,07 centímetros, e nada, é praticamente a mesma coisa, até acontecer, ó, essa fluência aí, importante e concreto, já vai ter ganhado mais resistência, ok? Essa que é a questão, da nossa essencialidade de fluência, entendido? Bom, entendido isso aqui, agora vamos lá, essencialidade, total, tá? Aí uma coisa que eu esqueci de fazer aqui, mas eu tenho que fazer pra não dar problema depois, é o MK no pilar, ou com o Kajal, o MK na viga vai ser multiplicado por C, abre parênteses, isso aqui, ó, for igual a sim, eu quero que multiplique por 1, certo? Multiplique por 1, certo? Caso contrário, que eu multiplique por 0, ok? Esquecido fazer isso aqui, mas tem que lembrar pra não dar erro, ok? E esse aqui também, se for multiplicado por C, abre parênteses, esse aqui, for igual a sim, ok? Eu quero que multiplique, ponto e vírgula aqui, quero que multiplique por 1, certo? Caso contrário, eu quero que multiplique por 0, ok? Ah, peraí, se esse aqui, vamos verificar o que? Ah, esqueci de colocar entre aspas, sem problemas aqui, colocamos agora, entre aspas aqui, beleza, tá? Por quê? Porque, ó, olha o que acontece aqui, se fosse, não, ó, tá acontecendo o quê? Não teria momento de torna a viga, ok? Agora vamos lá, qual é a nossa excentricidade total? Ela é igual ao máximo, entre, quais opções que eu tenho? Primeira opção que eu tenho, é a nossa excentricidade, gerada pela viga, então, só a excentricidade, gerada pela viga, essa é a opção. Segunda opção, é 40% da excentricidade, gerada pela viga, mais a nossa excentricidade acidental. Terceira opção, é a nossa excentricidade de primeira ordem, mais a excentricidade de segunda ordem, mais a excentricidade de fluência, ok? O que eu estou colocando aqui? A primeira questão é, qual a excentricidade gerada pela viga, ok? Então, quanto que a viga está forçando para fora, bem no topo. A próxima questão é, quanto que a viga está gerando bem no topo, ok? qualquer imperfeição de posição no pilar, Que vai ser esse zero que você tem aqui. E a terceira opção, é no meio do pilar, quando ele vai aflambar, ok? Essas que são as opções. Nesse caso, no meu eixo X, eu tenho 3.51 cm, ok? Inclusive aqui, vou colocar a excentricidade total aqui, e no meu eixo Y, vai ter 2.7. A próxima questão, a excentricidade no topo, ok? Por que que a excentricidade no topo é crítica? Porque um pilar de canto, a gente só combina excentricidades no topo, ok? Que daí vai ser igual a, esse mesmo máximo aqui, só que eu não vou considerar, essa equação aqui, vou considerar, só a equação de excentricidade no topo, ok? Essa aqui é a minha segunda questão, só que essa questão aqui, também em centímetros, não vai mudar centímetros aqui, beleza? Próxima questão aqui, vou jogar para o outro lado, a mesma excentricidade no topo, beleza? Então, essas são as minhas combinações, as minhas cargas críticas do pilar, ok? Outra questão que eu não tinha colocado, nem devo colocar agora, tá? Mas multiplicado por, coloca aqui, multiplicado por o máximo, tá? Uma questão aqui, se for um pilar, um esbooteio maior que 140, tem que aumentar em 1% da carga para cada valor maior que 140, ok? Então aqui, depende do caso, tem que ter que jogar SND separado para X e para Y, ok? Mas, basicamente, eu vou pegar aqui, pelo caso pior, o botão multiplicado por o máximo, O máximo entre 1 ou, alternativamente, como que eu poderia fazer isso aqui? Eu poderia fazer, ah, aí esbooteio, então fazer 1 mais, o máximo entre as duas esbooteias aqui, esbooteias aqui, ou esbooteias aqui, ó, dividido, ó, o menos 140, até colocar isso aqui entre parênteses, tá? Só vai ser uma questão crítica, para um pilar com mais 140, menos 140, dividido por 140, por 100, por 100, porque é 1% para cada metro, ok? Nesse caso, eu vou continuar 126, não é um problema, tá? Mas se eu tivesse um pilar, de pé direito, só 8 metros de altura, já ia aumentar o 1K, tá? Mas é muito raro isso aqui, ok? Entendido a sua questão? Bom, agora que eu considerei, tanto esse entecedor, o meu eixo X, o meu eixo Y, conseguir minhas cargas e tudo mais, agora eu posso começar o processo de cálculo da minha armadura, ok? E aqui vai ser um pouco complexo, por quê? Porque eu vou ter que considerar o cálculo da minha armadura, tanto para a flexão do eixo X, quanto para a flexão do eixo Y, quanto para a flexão oblíqua no topo do pilar, ok? Essa que é a questão. Então, vamos lá. Primeira questão que eu vou fazer aqui, é a compressão, o eixo X, ok? Então, como que a gente vai fazer isso aqui? Vamos colocar o nosso, W no eixo da W, o nosso W da sessão. O que é o W da sessão? Basicamente, o meu concreto, se ele não estiver totalmente solicitado, ele vai ter uma região, onde ele não está totalmente comprimido. Então, dependendo do caso, eu posso modificar um pouquinho do gráfico, e resistir um pouquinho de momento, só com isso, tá? E a rigidez disso vai ser baseada no nosso W, que é a rigidez na flexão da peça. Então, vai ser a largura no eixo apropiado ao quadrado, multiplicada pela largura no eixo menor, dividido por 6, ou a derivada da nossa inércia, ok? Isso aqui é centímetro cúbico, ok? Tá? Próxima questão, vou colocar aqui, ó, a pressão, posso colocar aqui em cima já, pressão livre, ok? Qual que é a pressão livre? Ela é igual ao mínimo entre o nosso OCD, vou colocar até mínimo aqui, mínimo entre o nosso OCD, menos a pressão que a gente tem em média, que é o nosso FCD multiplicado pelo V, ou, alternativamente, a nossa pressão média, que é o nosso V, multiplicado pelo nosso FCD, ok? Isso aqui vai ser o valor mínimo, e nesse caso, vai dar um valor negativo. Significa que tá errado? Não, significa que eu estou com 93% da carga do nosso OCD, só que na prática eu só tenho 85% da nossa carga, então, eu passei do limite, significa o que? Que vou ter que colocar aço para resistir a compressão também, ok? Essa que é a questão. Então, tendo o W aqui, agora eu posso calcular o que? O nosso momento resistido do concreto, ok? Qual que vai ser o nosso momento resistido concreto? Vai ser igual o nosso W, multiplicado pelo nosso pressão livre, ok? Que nesse caso vai ser menos 33% da força centímetro, ok? Agora vamos lá. Momento, nosso, colocar aqui, nosso MD no eixo X, Então, qual que vai ser o nosso MD real? Quanto de momento ele realmente vai ter? Isso aqui vai ser igual a, A primeira coisa, nosso MD multiplicado pelo nosso essencialidade total máxima, ok? Então, 442 tonelada força centímetro, ok? Consequentemente, o momento resistido para o aço vai ser igual a, então, o que vai ser igual a, nosso momento flator total, menos o momento flator resistido do concreto. Então, aumentou, por quê? Porque o meu aço não está só resistindo, o momento total, mas está resistindo um pouco da compressão, ok? O que mais eu preciso fazer agora? Posso calcular a distância entre as barras, ok? E para calcular a distância entre as barras, eu tenho que saber, qual barra eu vou usar. Então, armadura, diâmetro, vou colocar diâmetro, né? Eu tinha 157 aqui, diâmetro da armadura longitudinal, ok? Vamos imaginar que nesse pilar, eu vou usar uma barra de 12,5, vou colocar aqui, 12,5 milímetros, ok? Então, vou usar uma barra de 12,5 nesse pilar. Então, a distância entre as barras vai ser igual a, minha largura no eixo X, menos o cobrimento multiplicado por 2, menos o tamanho do estribo, que eu não coloquei aqui, mas vamos colocar aqui, diâmetro do estribo, ok? O diâmetro do estribo é uma resposta que eu vou ter, então, vou até deixar ele negrito aqui, a gente lembrar que eles não vão mudar, mas o tamanho do estribo para um pilar em compressão normal, vai ser igual ao máximo entre 5 ou o diâmetro da barra sobre 4, ok? Essa que é a questão. Nesse caso, 5, tá? O padrão é 5 para pilares normais, menos, então, o diâmetro do estribo sobre 10, para ter em centímetros, nos dois lados, e menos o diâmetro da barra sobre 10, para ter o encontro eixo a eixo das barras. Então, eu vou ter 11,35 centímetros, ok? o nosso e carga total no aço, nossa carga total no aço, vai ser igual a, primeira coisa, fazer assim, então, vai ser igual a, o momento resistido do aço, dividido por 1,75, tá? Multiplicado por 2, porque eu tenho que ter aço dos dois lados, tá? Então, isso aqui, inclusive, posso até colocar diferente, posso colocar nosso AS necessário, ok? Que eu faço o quê? Eu só divido pelo nosso FYD, que vai nos dar 18,65, 18,7 centímetros quadrados, no meu eixo X, ok? Vamos lá, W no eixo Y agora, vai ser igual a, O eixo X ao quadrado, multiplicado pelo eixo Y ao quadrado, multiplicado pelo eixo X, dividido por 6, então, o dobro, ok? Porque ele tem o dobro da altura, tá? O momento resistido do concreto, vai ser igual a, mesmo, vai ser agora, então, nosso W, multiplicado pela pressão livre, ok? Vai ser maior agora, tá? Vai ser 70 tonal da força, ok? Então, o momento, agora vamos lá, MD, o MD vai ser igual a, o nosso, nossa essencialidade total, ok? Essencialidade total aqui, multiplicado pelo nosso ND, ok? Vai dar 340, ponto 20, 340, ponto 2, tonal da força de centímetros, momento resistido do aço, então, aqui, ó, muito resistido do aço, vai ser a mesma equação aqui, tá? Vai dar um pouquinho mais, distância entre as barras, vou até copiar isso aqui, ó, só vai mudar, na verdade, uma equação, vai ser, só vai mudar a minha largura em x, ok? Então, vai ser isso aqui, só que eu vou usar o meu eixo y, ok? Beleza? E, consequentemente, AS necessário, então, AS necessário, vai ser quase a mesma fórmula, só vou ter uma pequena diferença, então, vou copiar isso aqui, jogar pra cá, a única diferença que eu vou ter, é que eu vou usar, esse aqui, ó, eu vou usar o meu FYD aqui, beleza? Então, o que que eu vejo aqui? Eu vejo que no meu eixo fraco, eu preciso de 18.7 centímetros quadrados, já no meu eixo forte, eu preciso de 5.77, então, mesmo tendo uma viga nascendo, gerando um monitor negativo, a taxa de aço nele é muito menor, ok? Por quê? Porque ele é muito mais rígido, só que isso aqui, eu tô considerando o quê? Tô considerando só, o momento, só isso aqui, na, em cada eixo, eu tenho que fazer a combinação dos dois eixos, pra ter, realmente, o eixo total, e pra isso, uma coisa que faltou também, é a quantia de barras, ok? Vamos lá, quantia de barras vai ser igual a, pra isso aqui, quase que ele vai ser igual a arredondar pra cima, né, arredondar para cima, o AS necessário, ok? Dividido por, o nosso AS da barra, que é o diâmetro ao quadrado, vezes pi, sobre 400. Eu quero um valor par, então, eu vou dividir por dois, e vou multiplicar por dois, depois, no arredondamento, que vai dar 16 barras, ok? Quantia de barras, eu vou copiar a mesma coisa, aqui ó, tá? Só que em vez de usar aqui o meu E14, eu vou continuar usando o meu P14 aqui, e também me dá, aqui no eixo forte, só preciso de seis barras, entende? Posso mudar o tiro de trabalho? Pode ser, problemas, tá? Só que quem tem uma terceira questão, que é o que a gente vai ter que calcular, na compressão, no momento do fator oblíquo, ok? Então, qual que vai ser o momento do fator oblíquo? Vai ser, ao invés de usar esse momento do fator oblíquo aqui do concreto, tá? Eu vou, desculpa, ao invés de usar esse md aqui, ó, eu vou fazer um outro md, então, md no topo agora, então, no topo do meu pilar, qual que vai ser o meu md? No topo do meu pilar, eu vou seguir a mesma equação aqui, ó, tá? Só que eu vou fazer o quê? Essa mesma equação aqui, em vez de usar essa, essa, essa necessidade total, eu vou usar a, essa necessidade no topo, beleza? Que vai me dar o quê? Vai dar um momento do fator bem menor, Então, a primeira questão que eu dar um momento do fator menor, beleza? Tá? O nosso momento resistido no aço, ainda no aço, né, vai ser a mesma equação, basicamente, tá? Então, vai ser a mesma equação, só, claro, mudando o ponto de ancoragem aqui, então, vai ser, em vez de usar esse aqui, é só copiar essa forma de MR do aço aqui, ó, só vou copiar isso aqui, colar aqui, certo? E agora eu vou usar o meu md, no topo aqui, beleza? Então, aconteceu o quê? 130,1,07, tornando a força centímetro, beleza? Esse momento resistido no aço, tá? Sabendo que a distância das barras vai ser a mesma, eu posso calcular o meu AS necessário da mesma maneira, ok? Então, AS necessário, vou ter que copiar essa fórmula inteira, vai ser praticamente igual, ok? A única diferença aqui, ó, vai ser o quê? Que eu vou usar o meu momento resistido no aço, aqui de baixo, ok? Vai ser a única diferença. Vai acontecer o quê? Vai dar um AS necessário de 5,13, e a quantia de barras também eu posso copiar aqui direto, tá? Posso copiar, copiar a questão ali de cima de quantia de barras e só repetir ela embaixo, ok? Repito ela aqui, tá? Só usando esse ar de aço aqui. Vou me dar 6 barras agora, ok? md, no topo agora, vai ser igual, do outro lado vai ser a mesma coisa, né? Posso ter que seguir várias equações similares aqui, ó, essa aqui vai ser igual, a S vai dar zero, né? Porque eu não tenho, desculpa, essa aqui, MR no topo, vai dar 60, ah tá, já sei que deu o que, eu tô usando, tem que usar esse nd, beleza? Vai dar 152,05, momento resistido no aço, vai ser a mesma equação, ok? Vai dar um resistido no aço maior, ok? O AS necessário vai ser a mesma equação aqui, só verificando uma coisa aqui, MR do aço aqui, só, jogo pra cá, divido pelo FYD, e vai acontecer o quê? que por mais que eu tenha um momento de fator maior, a taxa de ar necessário é menor, e a quantia de barras aqui, eu posso até dividir aqui direto, só tenho que ajustar uma equação aqui, ó, que é a posição da minha barra longitudinal, ok? Então, essa que é a questão aqui, tá? Então, eu vou puxar uma linha aqui, ó, pra separar essas duas equações, porque essa equação aqui de baixo, é pra extremidade, você vai falar, tá, mas no meio deu muito maior que na extremidade, correto? Por que que no meio deu muito maior que na extremidade? Porque nesse pilar aqui, eu tenho uma carga axial elevada, beleza? Entendido isso aqui, como que eu vou armar na prática esse pilar, tá? Faltou uma coisa aqui, AS mínimo, o AS mínimo é essencial, acabei esquecendo ele, vamos lá, o AS mínimo é a área de concreto multiplicado por 0,4%, ok? Que vai dar 3,04 cm², tá? Vai dar só 4 barras, ok? Mas a questão aqui, quantia mínima, ou quantia de barras mínima, vai ser igual a, e aqui tem uma questão, aqui é o quê? Vamos lá, quantia de barras mínima vai ser igual a, primeira coisa, vou fazer assim, o AS mínimo, dividido pela quantia de barras, aqui tem o, dividido pelo diâmetro, ao quadrado, vezes π, sobre 400, fecha parênteses aqui, divido por 2, arredondo por 0 casas, e multiplica por 2, porque eu quero arredondar para cima, arredondar para cima, então daria 4 barras, ok? Mas vou colocar o máximo, entre essa opção aqui, ou alternativamente, nunca vai ter 2, então sempre no mínimo 4 barras, ou alternativamente, 4 barras, mais, o que que eu vou somar aqui? O que que eu vou, eu vou pegar, essa arredondar, então arredondar aqui, arredondar, para cima, ok? a largura no eixo y, dividido por 30, vou colocar a parte aqui, 30 mais o comprimento vezes 2, por quê? Porque se eu tenho um pilar com mais que 35, eu preciso mais que 4 barras, ok? Essa é uma questão, e também vou somar aqui, na verdade, só preciso colocar isso aqui, não preciso considerar esse primeiro 4 aqui, tá? Vou fazer a mesma coisa, no meu eixo x, ok? Então, esse vai ser uma quantidade de aço, nesse caso, só arredondar para cima, que é arredondar com 0 casos, arredondar com 0 casos aqui, e multiplicar por 2, e esse também, eu quero arredondar com 0 casos, com 0 casos, e vou multiplicar ele por 2, e fecho o parênteses global aqui, beleza? Então, só vou ficar uma coisa aqui, não, só multiplico uma vez, tá? Então é 4, mais, na verdade, arredondar, quero arredondar, não quero arredondar para baixo, para baixo, porque senão ele vai dar um valor maior sempre, então, para baixo, e aqui tem para baixo, é para baixo sempre, tá? Para baixo, ok? que vai me dar, só a quantia de barras, que tem que dar valor, aqui, multiplicar por 2, aqui fora, e tem que ir, ok, então agora está correto, 6 barras, ok? Então, essa é a minha taxa de aço mínima, ok? Então, eu sei que de qualquer maneira, eu vou ter que ter 6 barras, tá? Só a questão aqui é o seguinte, qual que vai ser a minha taxa de aço crítica? vai ser igual ao, vamos lá, quantia, ou, quantia de barras, Quantia de barras, vai ser igual a, o máximo, igual ao máximo, entre, primeira opção, a primeira opção, é taxa de aço mínima, ok? Então, quantia de barras, e o máximo, essa aqui, alternativamente, eu posso ter o quê? Eu posso ter essa flexão aqui, de 16 barras, alternativamente, eu posso ter essa flexão aqui, de 6 barras também, alternativamente, eu posso ter o quê? essa flexão aqui, bidirecional, que vai ser esse, mais esse, menos 4, porque as 4 barras do canto, funcionam para os dois lados, no mesmo tempo, ok? Então, a taxa de aço aqui, vai ser 16 barras, ok? Se eu não dizer, tá? Mas é muito aço, vamos lá, aí, colocar aqui, inclusive aqui, espaçamento aqui, espaçamento dos estribos, né? Colocar aqui, espaçamento também, deixa isso aqui em negrito, né? Porque eu não vou mudar isso aqui, ok? 16 barras, aqui, eu tenho que ter o que eu tinha de barras de espaçamento, aqui, que vai ser igual ao máximo, então, máximo entre o diâmetro, multiplicado por 12, alternativamente, a dimensão em x, alternativamente a dimensão em y, e alternativamente 20 centímetros, máximo, o mínimo, é o mínimo, eu trabalho com o mínimo, para dar maior taxa de aço, ok? Nesse caso aqui, vai dar 19, o mínimo, B4 sobre 12, ou B3, ou B4, ou B20, sobre 1,2, desculpa, sobre 1,2, que tem que usar para sentir, então, espaçamento de 15 centímetros, ok? E o comprimento, vou colocar aqui, comprimento do estribo, da barra do estribo, vai ser igual a, o tamanho, aqui, o tamanho vezes 2, mais esse tamanho, vezes 2, menos, o cobrimento, eu desconto 2, dos dois lados, das 4 barras, então, dos 4, 4 arestas, menos 4, menos aqui, multiplicado por 8, e dei mais 12 centímetros, que é para fazer, aquelas dobras, no final, ok? Vai me dar um comprimento, do estribo, de 110 centímetros, ok? Então, esse, eu comprei no estribo, ok? Essa é a minha quantidade de barras, faltou colocar uma coisa aqui, ó, AS, eu posso colocar aqui embaixo, né, AS sobre AC, AS sobre AC, no meu concreto, ok? Então, vai ser quanto aqui? Nesse caso aqui, eu tenho, quantidade de barras aqui, multiplicado por, meu diâmetro ao quadrado, vezes pi, sobre 400, mu, dividido isso aqui, pela minha área, de concreto, ok? Então, a minha taxa de aço aqui, ó, tá em, 2,58%, que é uma taxa de aço, relativamente alta, mas, uma taxa de aço, normal, para, um pilar, de TR, de uma estrutura, ok? Seis andares aqui, normal. Então, vamos imaginar, podia ser até, só 8 andares, porque, na prática, a carga real que eu tenho nessa estrutura, é esse aqui, multiplicado por esse aqui, dividido por 100, né, mais esse aqui, multiplicado por esse aqui, dividido por 100, mais o tamanho do pilar, que vai ser esse aqui, multiplicado por esse aqui, multiplicado por esse aqui, dividido por 100 ao cubo, multiplicado por 2, jogou assim, que na prática, esse pilar, estaria com 9,6 andares, então, poderia ser, um pilar aí, de um prédio de 9 andares, ok? 10 andares, pelo caso, entendido? Essa que é a questão. Agora, vamos lá, se esse pilar, invés de ser do último andar, fosse do penúltimo andar, então, vou imaginar que se um prédio de 9 andares, agora, tá? 10 andares por andar, se fosse do penúltimo andar, ele de 16 para 14 barras, se fosse do antepenúltimo, 10 barras, ok? Então, ó, 8 barras, certo? Então, se eu tinha que armar os primeiros 3 andares com 16 barras, daí, do quarto ao sexto andar, com 8 barras, certo? Quando eu chegar nos últimos 3 andares, posso armar só com 6 barras, até posso até armar com 6 barras de 10 e passaria, ok? Então, a questão que eu tenho aqui, é que a gente faz o pilar lá na base, bem carregado, ok? Se fosse lá 90 toneladas aqui, daria 24 barras, ok? Que é normal ainda, não é um absurdo isso aqui, tá? Por quê? Porque conforme a gente vai subindo, a gente vai reduzindo a carga do pilar, mas a sessão permanece, então, a gente vai só atirando taxa de aço, se a gente começar com a taxa de aço baixa, vai gastar muito aço lá em cima, por causa do tamanho relativo, ok? Essa é uma questão. Agora, outra questão interessante aqui, vamos pensar no último andar, no último andar a gente tem, vamos pensar primeiro no penúltimo, no penúltimo a gente tem 20 toneladas, vai ser em base 10, no último vai ter 10 toneladas, digamos aqui, só que daí o tipo de ligação aqui, vai ser o último andar contínuo, no último andar contínuo até está ficando a mesma coisa ainda, então, por isso vocês bastam, menos mal, tá? Então, nesse caso aqui, acabou não tendo, poderia acontecer de aumentar a taxa de aço, inclusive tem um vídeo meu sobre isso, mas nesse caso, não teve aumento da taxa de aço, entendido? O que mais que eu preciso saber aí, Porque uma coisa que eu não tinha calculado aqui, não calculei do outro lado, é o nosso cumprimento do vergalhão, que vai ser baseado no nosso FBD, ok? Vamos lá. Então, eu vou colocar aqui também, até fazer assim, vou jogar, se eu consigo jogar tudo isso aqui, duas vezes, se eu jogar tudo isso aqui, duas linhas para baixo, consigo jogar duas linhas para baixo, porque eu posso calcular o cumprimento de encoragem, vamos lá. meu FBD, ou seja, a minha capacidade de encoragem no meu pilar, vai ser igual a, primeira coisa, o nosso F, nossa resistência e a tração do concreto, porque o vergalhão vai se agarrar no concreto pela tração, ok? Então, vai ser igual a 0,1, multiplicado por, o nosso FCK, elevado a 1 terço, dividido por 1.4, e dividido por 100, ok? só verificar a fórmula aqui, o nosso FCTD, 0,2 terços, 2 terços, 2 terços, para saber que eu vou errar, 2 terços, vai ser o nosso FCTD, beleza? O que eu vou fazer em seguida, esse, para calcular o FBD direto, eu vou multiplicar, por ser um vergalhão, por 2.25, só que como ele está em pé, multiplico por 0.7, ok? Se não me engano, se eu colocar aqui, 2.25 na norma aqui, ok, N1 aqui, e tem o N2 e o N3, tá? Então, N2 aqui, o N2 é para má aderência, ok, o N3 é 1, ok? Tá? Então, na verdade, a gente pode até considerar, a boa aderência pelo 931, né? A 931, fala o que? Com transição marcante, graça horizontal, é boa aderência, então, eu posso considerar 1, tá? Ele não vai ter uma má aderência, ok? Multiplicado por 1, só, beleza? Então, esse vai ser, o nosso FBD, nossa resistência, atração, do nosso concreto, torno da força, por sentido quadrado, ok? E nosso, comprimento, de ancoragem, vai ser igual a, nosso diâmetro, ok? Da barra, dividido por 4, multiplicado pelo nosso FYD, dividido pelo nosso FBD, ok? Isso aqui, vai usar o tamanho em milímetro, eu vou converter para sentimento assim, tá? E outra coisa, que eu não cheguei a calcular, mas que eu poderia calcular, que seria a taxa de aço exata, necessária, mas vai mudar pouca coisa, então, a gente pode renunciar para cima aqui, por questão, que não vai dar utilização, tá? Então, comprimento da barra, isso aqui, qual que vai ser o comprimento da minha barra? O comprimento da minha barra vai ser igual a, o efeito do andar, mais, comprimento da encoragem, ok? Só que o comprimento da encoragem, eu falei assim, vou pedir para arredondar, esse comprimento da encoragem aqui, dividido por 5, com 0 caso, eu vou pedir arredondar para cima, ok? Arredondar para cima, esse valor aqui, dividido por 5, e eu vou multiplicar ele por 5, porque eu tenho um valor sempre múltiplo de 5, ok? Eu não vou fazer uma barra de 317,67 centímetros, não, é uma barra de 320 centímetros, ok? Essa que é a questão aqui, tá? Entendo, calculamos os pilar, calculamos os estripos, calculamos o durno original, só verificando aqui, não verificar a força cortante, fazer a verificação da força cortante, também, que vai dar muito baixo, mas a gente tem que considerar, ok? Então, vamos lá, posso considerar, tipo assim, vou jogar essa instrução aqui, para, vou jogar aqui para cima, quem sabe, corto aqui, jogo para cá, corto aqui, jogo para cá, posso considerar aqui, a verificação da, na verdade, a força cortante vai ser no mesmo eixo ainda, vai ser no eixo aqui só, posso fazer a verificação da nossa, nossa força cortante do concreto, ok? Então, qual que é a nossa força cortante? Força cortante vai ser a força gerada pela excentricidade, pelo momento fator, porque o momento fator, para se distribuir, ele tem que gerar uma força cortante, ok? A fórmula vai ser a mesma, que é basicamente, o momento fator da estrutura, não é muito fator gerado no topo, O momento fator, basicamente, só pela, só pelo, pelo MK no pilar, ok? Divido, então, a força centímetro, eu vou dividir ele, pela, eixo dos andares, ok? Por que? Porque ele vai se distribuir todo andar, eu vou pegar o momento fator total do pilar, tá? Porque é pelo total do pilar, que ele vai se distribuir sempre, vai me dar uma cortante aqui, ó, de 0.110, até multiplicar aqui por 1.4, para ter o VD já, 0.64 tonalada de força, ok? Então, é uma cortante bem baixa, por enquanto, certo? Do outro lado, vai ser a mesma coisa, desculpe, só verificar uma coisa aqui, tá? Eu vou usar esse valor aqui, beleza, tá? Do outro lado, também é uma força cortante, até, é uma força cortante maior, 1.22 tonaladas, mas é um pilar bem mais rígido, então, não é um problema em si, 1.22 tonaladas, tá? Também tem a questão aqui, do meu D, que na verdade eu posso calcular aqui direto, vai ser, olha lá, D na estrutura, Para calcular a nossa cortante básica, que vai ser então igual a, largura no X, menos o estribo, menos o diâmetro, o descomendo, menos o estribo dividido por 10, menos o diâmetro da barra, dividido por 20, ok? Isso que vai ser o nosso D, em centímetros, ok? E o D no outro lado aqui, vai ser praticamente a mesma coisa, só jogar isso aqui, tá? O D no que a diferença vai ser a mesma, copiar aqui a mesma fórmula, né? Só aqui vai ser igual, copiar essa fórmula aqui, vou usar o meu B4 agora, Então vai ser usado B4, que vai dar 36.5. Bom, o que mais que eu preciso fazer? Eu preciso fazer realmente a verificação, do VRD2, e do VRD3, ok? Então vamos lá, VRD2, o VRD2, é a resistência do concreto, na compressão, ok? Então é muito raro ser crítico, mas a gente vai usar uma porcentagem dele, só uma verificação, então, igual a 0,27, multiplicado pelo nosso OCD, multiplicado pelo nosso D, ok? E multiplicado pela nossa largura, nesse caso é 40, aqui, tá? Que vai me dar 25.4 de cortante, então é o cortante que eu tô tranquilo, ok? Isso vai ser um problema, pilares bem pequenos também, tá? E VRD2 do outro lado também, vai ser a mesma equação aqui, quase, só, não vai ser a mesma, só vou usar o D, aqui ó, então só aqui eu vou usar esse D, ok? E aqui eu vou usar o meu B3, vai dar um forçante menor, mas maior, maior ainda, e ainda assim, é tranquilo isso aqui, tá? Mentira, eu vou usar o D2, toda a força, só verificar que está tudo correto aqui, beleza, está tudo correto, tá? Tendo VRD2, a próxima questão aqui, é calcular o meu VRD2, 3, tá? Que é a resistência do nosso concreto, a tração, ok? Para isso, então eu vou usar o nosso, não tinha o que colocar o FCTD, mas sem problema, só divido por 2.25, e eu vou ter ele, então vamos lá, FC, VRDD3, ok? VRDD3 vai ser igual a, primeira coisa, eu vou calcular, pegar, posso calcular, começar pelo D aqui, eu posso começar pelo meu D aqui, multiplicado pela minha largura, do outro lado, tá? Multiplicado pelo nosso FBD, dividido por 2.25, e multiplicado pelo 0.6, que vai me dar 4.77 tonal da força, aqui então também tranquilo aqui, e VRDD3 aqui, D3 aqui, vai ser igual, quase minha edificação, equação, o D aqui, multiplicado pela largura aqui, multiplicado pelo 0.6, multiplicado pelo nosso FBD, dividido por 2.25, que vai dar 5.33 tonal da força, então, a gente não está com problema, em relação a isso, a gente está com uma, uma estrutura com folga, em relação ao portanto, aqui tonal da força, ok? E aqui também é tonal da força, só a questão aqui ó, vou fazer, porcentagem do VD, sobre VRDD2, ok? Por quê? Porque se isso aqui passar de 20%, a gente tem que armar com as distribuições próximas, ok? Então vamos lá, VD dividido pelo VRDD2, que vai dar menos que 1%, que vai dar 0.6%, então isso aqui está bem tranquilo, só como eu falei, pode acontecer, em alguns casos, passar de 20%, principalmente em pilares curtos, e andares curtos, e pilares pouco carregados, aqui dá 4%, a gente está com folga, tá? Daí sim, seria um problema, por quê? Porque daí a gente teria que colocar, aço adicional, aquele que teria que colocar aço, mais próximo a cada 0.6D, então vamos lá, espaçamento máximo aqui ó, espaçamento máximo, dos estribos no caso né, porque vai ser, dos estribos aqui ó, espaçamento máximo, dos estribos, vai ser igual, se, vou colocar aqui, estou igual né, a 30 centímetros, posso usar 20 né, igual ao máximo né, vou colocar 20 centímetros, multiplicado, multiplicado, por C, a parênteses, esse, a parênteses aqui ó, esse aqui, for menor do que 0.2, tá? se for menor do que 0.2, quero que multiplique por 1, caso contrário, quero que multiplique por 0, ok? Caso contrário, se for, então mais aqui ó, se for maior, então se for maior do que 0.2, ao invés de multiplicar por 20, eu quero que multiplique por 0.6, multiplicado pelo meu D, ok? Que daí vai dar, espaçamento máximo de estribos aqui, de 20 centímetros, tá? Aqui não é problema, mas pode acontecer, de ser um problema, ok? Então essa que é a questão aqui, tá? Deve ser que o tamanho de espaçamento máximo de estribos, é o mínimo entre esse, 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 ou alternativamente esse, ou ainda esse, ok? Nesse caso vai dar 12 centímetros ainda, é muito raro acontecer esse problema de cortante, se for acontecer esse problema de cortante, é quando o pilar está no eixo fraco, recebendo um momento, com uma altura baixa, que nem eu falo no vídeo, sobre esse espaçamento, beleza? Então esse é o de um ensinamento, colocar uns avisos também, Então só aqui ó, igual, sempre parênteses, esse aqui for maior do que 4%, eu quero que diga, taxa de aço excessiva, taxa de aço excessiva, tá? Claro, caso contrário, que eu não diga nada, beleza? Então deixar isso aqui em negrito, deixar em vermelho aqui ó, pra dar uma coisa grande, porque ó, vai ser 90, se for 180, taxa de aço excessiva, beleza? Essa que é a questão. Agora, outra questão que eu tenho que avisar, na verdade, só essa taxa de aço mesmo, tá? Igual, então, igual, igual, se a parênteses, o máximo entre esses dois aqui ó, esse ou esse, for maior do que 0,2, ok? 0,2, vou colocar o que? Arranque superdimensionado, estribo, superdimensionado por cortante, ou estribo solicitado a cortante, solicitado a cortante excessiva, ok? Então, caso, se for isso aqui, eu quero que eu avise, Ok, só, tô no parênteses, é o máximo, esse aqui, esse aqui, aqui, faltou um ponto e vírgula aqui, faltou um ponto e vírgula aqui, ok? Caso contrário, eu quero que ele não avise nada, o caso contrário aqui, eu quero que ele não avise nada, tá? Quando que vai acontecer isso aqui? Quando tem que estar a 50 centímetros, numa arranque, uma coisa assim, pode dar a estribo solicitado a cortante excessiva, beleza? Essa é uma segunda questão, que eu tenho que ter um aviso. e a próxima questão que eu tenho que ter um aviso, é igual, se, abro parênteses, o máximo entre essas esbelteiras aqui, ou essas esbelteiras aqui, ó, eu quero que dê um aviso. Primeiro, se isso aqui for o máximo entre esses dois aqui, ó, for maior do que 90, eu quero que dê um aviso, não por ser necessário, mas por questão aqui, entender, tá? Pilar esbelto, cuidar taxa de aço, ok? Porque isso aqui, é o caso contrário, que ele não avise nada, ok? Porque, porque se não há, coloquei um plato com o slide, para ter 120, está dando problema, porque será? Essa que é a questão, tá? Próxima coisa, se essa esboteza aqui, for maior do que 140, pilar extremamente esbelto, realmente esbelto, recomendo, se possível, aumentar largura, se possível, aqui então, aumentar largura se possível, porque senão vai dar uma taxa de aço, absurda mesmo, ok? Tá? Nesse caso não é, Mas se fosse lá, que eu só, 900 centímetros, que eu falei, taxa de aço, ia lá para a estratosfera, nem teria como calcular a quantidade de barras, mesmo que fosse ela 30 toneladas, com as outras 160, já daria 64 barras, tá? Se eu colocasse aqui 16, já, as 16 meninas, eu daria uma taxa de aço, ó, mesmo com 20 barras, com barras de 20 milímetros, aí é uma coisa absurda, entendeu? Então, essa que é a questão, tá? Uma outra questão que eu tenho que analisar, é igual, C, aparentes, a taxa, a quantidade de barras total, for maior do que, que eu tenho que colocar aqui o espaçamento das barras, né? Então, vou fazer a taxa de aço, dividido por dois, ok? Então, a taxa de aço dividido por dois, essa quantidade de barras, de um lado do pilar, ok? Se a taxa de aço, for, a quantidade de barras, for maior do que o espaçamento máximo que eu tenho que ter, qual que vai ser o espaçamento que eu teria que ter, tá? Eu teria que ter, o colocou aqui, então, C, vou passar, vou colocar qual é o espaçamento das barras, mas faz o espaçamento das barras, o espaçamento das barras, ok? Vamos lá, calcular ele, que depois eu só ajustei, vamos lá, espaçamento das barras vai ser igual a, largura do pilar no maior eixo, menos o comprimento vezes dois, menos o estribo aqui, o estribo aqui, dividido por dez, dividido por dez, vezes dois, menos o de outra barra, dividido por dez, ok? Fecha o parênteses aqui, e isso aqui eu divido por a quantidade de barras, dividido por dois, menos uma barra, que é a primeira, ok? Isso aqui vai mudar o espaçamento de, do três centímetros, então, com três centímetros entre as barras, ok? Então, vou colocar aqui, aqui, ok? Vamos lá, se o máximo, vou colocar agora, igual, se a parênteses, esse espaçamento das barras, for menor, tá? E o que recomenda que trabalhe com no máximo, cinco centímetros, tá? A norma permite menos, mas eu não recomendo menos, tá? Se o que for menor que cinco, eu viso, quantidade de barras, quantia de barras, né? Quantia de barras excessiva, aumentar de âmbito, ok? Aumentar diâmetro, ok? Então, essa que é a questão, nesse caso, ok? Caso contrário, que eu não avise nada, Faltou aqui, caso contrário, que eu não avise nada, beleza? Então, sim, tá? Eu tenho que trocar para uma barra de 12,5, por mais que eu me tente a taxa de aço, tá? Ainda assim, compensa, ok? taxa de aço, aqui, mesmo com 12,5, ainda dá 16 barras, dá 4,7 só o espaçamento, trocar para uma barra de 16, daí dá 10 barras, e aí dá espação de 8 centímetros, ok? Então, esse pilar pode começar com 10 barras de 16, e ir reduzindo, até chegar, digamos, no topo, 6 barras de 10, ok? Então, agora sim, esse seria o dimensionamento de pilar concreto armado para a carga, para ser pilar de centro, de extremidade ou de canto, tá? E aquela questão que eu mesmo queria falar é o seguinte, tá? Imagina que ao invés aqui, ó, tivesse um vão de 5 metros aqui, tá? O pior, colocar um vão de 5 metros com uma carga, sabe, 1,5 tonelada de força, então, uma carga bem maior que os nexos fortes, seja 0,6. Quando que você vai ser crítico, porque eu queria mostrar aqui é o seguinte, vamos tocar para a base de 10, barras e reduzindo a carga, com 60 toneladas, dá 12 barras, 50 toneladas, dá 8 barras, 40, dá 6, 30, dá 6, 20, dá 6 e 10, até continua com 6 barras, menos mal que continua com 6 barras aqui, né? Tá dando aqui, peraí, ah, tá dando erro, tá? aqui, ó, faltou uma coisa aqui, popular, igual ao máximo, né? Entre isso aqui ou 4 barras, é um caminho que 4 barras, ok? E aqui também, igual ao máximo, Entre isso aqui, ou 4 barras, Nunca menos 4 barras, mesma coisa aqui, é igual ao máximo, né? Entre isso aqui, ou 4 barras, nunca menos que 4 barras, para não ter problema, tá? Até que, por enquanto, Tá tranquilo aqui, por setor de 10, ó, se os pilar de 14 aqui, ó, pilar de 14, ainda tá tranquilo, deixa eu dar uma olhada aqui, é o máximo entre essa equação aqui, essa equação aqui, ok? Aqui ainda tá tranquilo, perdendo 4,44 centímetros, tá? Então, aqui tá tranquilo ainda, porque a quantidade de barras, na verdade, crítica que tava sendo as barras, ó, tá mecendo em si, a carga artificial, se fosse pilar de 35, 30, pilar de 30 agora aqui, ó, o que aconteceria, que com 10 toneladas, daria 6 barras, e com 20 toneladas, o que que tá acontecendo? Ah, não tô chegando ainda nesse valor aqui, por algum motivo, não tô chegando nesse valor aqui, específico, que eu tô tentando forçar, a gerar uma taxa de aço maior, essa carga que fosse lá, de 2 toneladas aqui, ó, 8 barras, se fosse pra 15 toneladas, ia pra 6, Então, aqui ó, agora o que aconteceu, tá? Quando a carga na viga é meio alta, e a viga, é uma viga esbelta, ela pode, flexionar o pilar, a ponto de fazer falhar, tá? Se fosse pra 35 aqui, poderia, por enquanto, continuou, tá? Mas poderia acontecer isso aqui, no último andar, que nem eu vi, falo no meu vídeo, de pilar no último andar, por isso, se a viga que fosse, faltou uma coisa que eu vou fazer aqui, ó, se essa viga aqui, do eixo x fosse, último andar, vão simples, ó, agora, parece aquela que eu tava tentando fazer, agora até a força aí demais, deu valor muito alto, né? Colocar aqui, estação 1,5, ó, foi pra 14 barras aqui, ó, com 10 toneladas. Quando eu mudo pra, último andar, o intermediário vão simples, e aumenta a carga pra 20 toneladas, ao invés de ter 14, vai pra 10 barras, ok? Então, essa que é a questão que faltou, mas a planeta completa, tá? Pode ser utilizada por qualquer plano predial, e agora sim, até a próxima.